Oração da Cruz de Caravaca para ganhar dinheiro, reze três dias seguidos Milagrosa Oração da Cruz de Caravaca Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo, e nós vos bendizemos porque com vossa Santa Cruz salvastes o mundo Pequei Senhor, e por isso suplico vossa misericórdia, vós que perdoastes o pecado do mundo, perdoai os meus pecados Restitui-me, Senhor, a alegria do vosso amparo, e dai-me forças para caminhar na prática do bem Não desprezeis, Senhor meu Deus, as minhas preces Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo, e nós vos bendizemos porque com vossa Santa Cruz salvastes o mundo Vós que sois louvado pelos céus, a vós todos os serafins, querubins, arcanjos, e anjos proclamam Santo, 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 Senhor dos Exércitos, por todos os séculos dos séculos Amém Oração da Cruz de Caravaca Oração da Cruz de Caravaca para momentos de aflição Pela Santíssima Cruz em que vós, nosso Senhor Jesus Cristo, padeceste e morreste, salvai-nos Estendei sobre mim vossa graça Dai-me acolher os frutos da cruz, símbolo do vosso sacrifício A vós suplico proteção, pela Santa Cruz de Caravaca, e aos vossos pés me abrigo Valei-me, pela minha fé Assim seja, amém Oração da Cruz de Caravaca Para ganhar dinheiro Santa Cruz de Caravaca, atraia com suas paz o dinheiro, que para minha casa o quero Sem querer acumular, dê a cada um o seu Honre-me com seu favor, eu que te peço com fervor Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre Amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém